Conexão, Monstra, BH, SC, DJ Max, Vinicius, no beat, na voz MCAS original Mesma fita, mesma bala, é som de maloqueiro, parceiro, naquele pique A tome patrocina, nóis tá dando o golpe As piranha vem pra cima, as cachorras se envolvem É que os cachorro brabo, tá tudo sem coleira Brota aqui no barraco, mas só se for solteira Encosta na intenção, se envolvendo com os cria Vamo marulando, papai, te patrocina a lista VIP, camarote, bucana, gilu de coco Skank do massa, pa me aliviar um pouco Mato massa pro alto, eu multiplico os cash Mesma fita, mesma bala, quem tá no toque é o A.S. Fogo no balão e dos problema, nóis esquece Som de maloqueiro, vitorioso, que merece Mesma fita, mesma bala, quem tá no toque é o A.S. Fogo no balão e dos problema, nóis esquece Se tem um sonho, muita fé, persistência, perseverança, resiliência Força de vontade, corra atrás de seu sonho, meus cria Fica parado não, do céu só chuva, muita das vezes passa a gira A tome patrocina, nóis tá dando o golpe As piranha vem pra cima, as cachorras se envolvem É que os cachorro brabo, tá tudo sem coleira Brota aqui no barraco, mas só se for solteira Encosta na intenção, se envolvendo com os cria Vamo marulando papai, te patrocina a lista Vip, camarote, bucana, gilu de coco Skank do massa, pra me aliviar um pouco Fumaça pro alto, eu multiplico os cash Mesma fita, mesma bala, quem tá no toque é o A.S. Fogo no balão e dos problema, nóis esquece Som de maloqueiro, vitorioso, que merece Mesma fita, mesma bala, quem tá no toque é o A.S. Fogo no balão e dos problema, nóis esquece